Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, olha aí mais um Pesca Show Podcast, sempre trazendo aquele conteúdo incrível, e com meus parceiros oficiais não apresentam a Defensa Pro, produto Axia, o único repelente em tecidos do Brasil, com qualidade 24 horas no tecido e proteção. Tamo junto e misturado aqui com o Pesca Show, porque a gente sempre tá chegando ao vivo toda segunda-feira, essas 9 horas da noite, pelo canal do YouTube, então se segue, dá aquela curtida, dá aquela chacoalhada no sininho, ativa ele. É, e ainda tem um detalhe, você pode estar participando no chat, toda a transmissão, deixando seu recado, deixando seu alô, comentando sobre o programa, e todos os sábados às 7 horas da manhã, em streaming pela rede SDP TV, e ainda às 9 e meia da manhã, na TV Franca e região, passando o melhor conteúdo de Pesca, entretenimento, trazendo pra vocês sempre novidades, e novidade não vai faltar nesse programa, porque os Tucunares dessa vez, sabe onde foi? Com meu parceiro Claus da Massa da Boa. Sabe aquele momento do cara que trabalha com pesqueiros, com as iscas de pesqueiro, e resolve ter um momento de lazer? Peguei ele, fomos lá na Represa de Joanova, assiste cá, com os Tucunares, tem ali também, tentamos alguns bens que ainda existem na Represa, uma resenha top demais, um encontro com a natureza, porque ali é uma paixão, né? São anexos de Represa, um junto ao outro ali, que representa, obviamente, um encontro cinematográfico com a natureza. E aí, no meio disso tudo, não pode faltar aquele cenário que a gente fala sobre BBQ. Hoje o programa tá top, por quê? Além de eu ter uma grande parceria com o Fernando Basotti, aqui dentro do Pesca Show, fazendo aquele sabor inigualável de churrasco, a gente falou assim, nós precisamos ter os papas junto com a gente. Hoje é uma turma que tem uma das maiores boutiques de carne, hoje, dentro do mercado brasileiro, em termos de qualidade e custo-benefício, é o mais importante. O diferencial tá aí, porque ainda a house, hoje na Zona Leste, representa isso. O cara vai comprar carnes de sabor inigualável, aquele corte incrível que a gente sempre sonhou assar na churrasqueira, com custo-benefício. Além disso, os caras são campeões do Midstock, o primeiro no Brasil, ficará na frente de gringos. Então você imagina a representação hoje? Hoje não é só hora da pesca, é hora de assar o show, porque o Pesca Show tá no ar. Segura aí! Você é Pesca Show, papai! Fala comigo, meu parceiro Cássio! Seja bem-vindo! Olha o cara aqui, o Igor! É um braço a ruiva! O cara é midiático, né? Não precisa nem falar, né, mano? Aliás, o que vocês dois mais aprontam aqui é a parte midiática, né? Porque vocês trabalham se divertindo com, acharam uma vertente do que gostam de fazer. E nós vamos contar histórias sobre BBQ, nós vamos contar sobre empreendedorismo, falar sobre o que tá representando esse movimento BBQ hoje no Brasil, né? O churrasco americano, vamos dizer assim, toda a cultura do show business americano de churrasco chegou no Brasil de uma tal forma que nós tomamos conta do mercado mundial hoje. Mas o Zotti é testemunha disso, né? Hoje ele é um empreendedor, hoje vive disso. Pode dizer que a entrega a domicílio é diferenciada. Boa noite, beleza? Parabéns aí pelo título lá. Show de bola! É, hoje o churrasco ele tem, né, esse leque aí que dá pra você tanto trabalhar, se divertir, entre aspas, né? Porque é fazer o que, né, se divertir, é fazer o que gosta e ainda tem a remuneração. O leque é muito grande, né? É o que você tava falando. Tem o American BBQ, tem o churrasco brasileiro, tem o churrasco gaúcho. E cada um tem a sua particularidade, um segredinho, um molho diferenciado, um corte diferenciado, um preparo diferenciado. O leque é grande, né? O leque é grande. Cássio, conta um pouquinho, primeiro assim, vamos falar, né? Parece prática, mas a história de como vocês chegaram até isso, até a Indahouse, até a Executiva, todo esse lado tudo do churrasco. É muito louco que é assim, eu conheço o meu sócio há 35 anos. E na pandemia, eu sou publicitário, e na pandemia caiu tudo, né? E aí eu comecei a fazer, eu sou ilustrador também, eu comecei a fazer ilustração e eu faço uns letterings e tal. Tem pai pescador, já fez. Pai pescador, já fez. E aí eu tava 20 anos sem falar com o meu sócio. E aí ele me ligou pra falar pra eu fazer um desenho na casa dele. E aí ele falou, pô, Cássio, você vai fazer um desenho aí? Eu fiz o desenho pra ele e falou, já compra uma rifa de carnes que eu tô vendendo aqui? E eu falei, pô, carne, eu nem como carne. Como que eu vou comprar a rifa de carne? Ele falou, pô, pra me ajudar e tal. Beleza. E aí eu fiz o desenho pra ele. E aí ele me chamou pra fazer parte dessa rifa e eu não fui. Só que ele falou, cara, você é publicitário, eu preciso mandar essa rifa pra frente. Como que a gente faz? Aí eu peguei e falei, primeiro você tem que ter um logo, você tem que ter um nome pra gente conseguir fazer um trabalho. E esse nome Indahouse, eu sempre trouxe esse nome Indahouse, porque Indahouse tem um todo significado, né? Tipo, você tá em casa, então é todo esse significado. E aí nós começamos, só que assim, o Basote tá aí pra falar. Quando você vai comprar carne, pra você conseguir comprar carne nos grandes frigoríficos, você tem que ter um nome já no mercado, você não consegue chegar e comprar assim. E por conta da nossa rifa, muitos churrasqueiros começaram a comprar carne com a gente. E aí o meu sócio falou, pô, Gássio, a gente tá com uma demanda muito alta, vamos alugar um lugar, vamos comprar uns freezers e vamos começar a passar a carne pra frente. Eu falei, cara, se a gente vai fazer tudo isso, vamos montar alguma coisa. Ele falou, vamos montar o quê? E aí, como eu te falei, eu não comia carne, só que eu comecei a comer carne porque eu aprendi a comer carne. É muito louco, cara. Eles ainda brincam comigo e falam, vem o Cássio falar isso de novo. Mas é, até 2023 eu não comia carne. Meu Deus, que loucura é essa, mano? Porque, na verdade, eu percebi que eu comi carne ruim a minha vida inteira. É, agora é carne boa. Agora é carne boa. E bem feita. E aí foi quando a ideia que eu tive foi da gente mostrar pro mundo carnes nobres, só que com custo-benefício baixo. A gente joga o nosso lucro lá embaixo, só que a gente consegue passar isso pra todo mundo. De uma forma que gira e você mantém uma fidelidade incrível do cliente dentro da boutique. E, ao mesmo tempo, também cria essa possibilidade de chegar, já já, nós vamos falar do stock. É, isso aí. Mas, gira, e aí onde aparece o Brasa Ruiva na tua vida, cara? O Brasa, ele chegou antes de mim na Ida House. A história é, na verdade, como ele comentou, o Alê, que é o sócio dele, tinha a questão da rifa, né? Esse lance de rifas de churrasco. Aqui já tinha bastante gente, né? Envolvida, comprando, a galera firme ali e tal. Mas faltava uma pegada mais pra alavancar essa rifa, né? Que aí foi quando o Cássio chegou. Mas, antes disso, eu já havia começado no meio do churrasco e já trabalhava um pouco essa parte de Instagram, a parte de mídia social e tudo. E aí o Alê, que é o sócio dele, me encontrou e falou assim, cara, eu tenho um lance de rifa e tal. Eu queria alavancar minha marca também. E eu vi que você tá aí com... Você participa de meios de churrasco, é assador e tal. Você gostaria de fazer uma parceria comigo? Aí eu falei, beleza, como é que a gente pode fazer? Aí todas as minhas carnes que eu passei a fazer depois dessa conversa lá com o Alê, todas as carnes que eu uso lá no Instagram, todos os eventos que eu faço, eram carnes que o Alê me passava lá da rifa. Até então, só uma rifa. E aí, eu continuei essa parceria com eles, o Cássio chegou, alavancou e eu nunca mais saí. E hoje a gente, além de ser meu parceiro aí de carne, eles viraram meus amigos, a gente tem esse... O que era uma rifa vira boutiques, virou um time, que a gente vai falar aí da competição. Caramba, mano. Aí, que beleza. E aí, meu parceiro aí, Brasa? Isso aí, mano. Obrigado, hein, que é nóis. Ô, Basotti, eu já trouxe uma coisinha pra você fazer aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Uma machadinha. Uma machadinha. Uma machadinha. Você é louco. E aí, Luciano? Ah, isso aí dá razão também. Fala comigo. Esse é o próximo? Agora? Pode ser agora? Era pra fazer? Não. Ou era só pra tirar a pão? Não, era só saber. Cara, eu tô impressionado porque... Me diz. Aqui? Essa é uma linguiça, não é uma linguiça comum, né, cara? Não, é, não. Essa é uma linguiça de vagil. O aguil, o coube. Essa é uma linguiça... Vem da atração. O que você falou mais cedo? Já é uma linguiça bovina. Já é diferente. Já é diferente. Não é qualquer bovina. É o aguilça. Essa aí dá trabalho, hein? Eu vou até pegar aqui. Vamos lá, já que tá. Vamos fazer esse sacrifício. O sabor custa dinheiro, mas também tem ainda a house de papinho. O custo-benefício é levar. E isso, essa foi uma das ideias. A gente levou isso aqui. Mas vocês podem falar que eu vou comer. A gente trouxe, a gente queria justamente isso. Hoje, se você for na indahouse, você consegue provar uma linguiça de vagil sem achar que vai ter que deixar um rim na loja, entendeu? E essa foi a nossa proposta. A gente tá vindo com isso aí, tá bem bacana. A gente... Uma onda diferente. Você comentou ali essa proposta de ser acessível e tal. A gente tá sempre lá na loja. A gente, quando treina pro campeonato, que a gente vai falar também um pouquinho, a gente treina pra na loja, o pessoal tá vendo. A gente coloca ali pras pessoas provarem, acompanhar nossos treinos e tudo. E criou essa cultura de ficar dentro da boutique, né? Isso é uma empanada de chimége. Empanada de chimége. Argentina. A empanada é muito consumido na Argentina. A Argentina faz muito churrasco. De chimége. Abre ela assim, ó. Eu vou ver esse aí. Isso aí é top. Isso aí é o puro creme do milho verde. Eu amo chimége. Eu não sabia, mano, o que vinha a isso. Na churrasqueira, pai. É, eu que fiz. Ele trouxe e eu fiz. Mãe do céu, sou cliente da house agora. Eu nunca vi, mano. A gente tem bastante, uma variedade muito grande. Inclusive, a gente trouxe uns espetinhos aí que a galera vegana, a gente trouxe um espetinho que... No próximo. No próximo. Vai ser um acompanhamento do... Ah, então é. Eu sou máscara desse programa que é grego. É o seguinte, vamos lá, vamos deixar bem claro. Não existe uma proteína fantástica sem um grande condutor. É. Eu existo isso com vocês também lá. O Graza, principalmente, pode falar disso, né? Sim, sim. A gente, como o Cassio falou, e faz parte do grupo da house, esse time, né? Que a gente chama de in the house barbecue team. E aí é o time que a gente disputa o campeonato e tal. Então, são vários assadores. E a gente, cada um tem uma função ali, mas todos têm... Nas especialidades, né? Tanto a parte de barriga, quanto a parte de fogo de chão e também a parte de afirmação, né? Que é o American Barbecue, como você citou aí. Então, como a gente, os integrantes do time, cada um já tem a sua história também no barbecue, aí acaba que juntou, né? Fez essa junção lá e que tá dando muito certo. Você sabe qual que é o maior medo da pessoa que chega pra ver um tipo de uma empanada dessa, ou uma linguiça de vaguio, do jeito que vocês estão falando. O cara imagina subvalor, essa é a primeira coisa. Hoje na in the house, você vai chegar, não é o valor que vai te assustar, de forma nenhuma. Também uma outra coisa que vai te assombrar. Mano, e como é que eu vou fazer isso? E se eu estragar? Os caras têm todo um meeting. É um coaching da dentro. Então, esse é o grande diferencial da tabutinha de carne. Vocês dão todo esse coaching, como você também faz com as suas receitas, né? Vocês fazem isso na loja, vocês têm as pessoas preparadas, ó, isso aqui, você vai trabalhar, você vai deixar você com o milho, sei lá, você com o do outro, fogo alto, o braço. A gente dá um workshop ali. Vocês têm um especialista pra cada setor, mas eu não usei isso. Ele tava falando. Não, dentro do time sim, dentro do time sim, todo mundo traz a sua experiência aí do churrasco, pitmaster e também assadoras, mas dentro da loja, aí sempre tem um assador lá. Sempre tem um assador. Sempre tem um assador lá que pode orientar. E não só pro churrasco. O cara chega aqui e fala, pô, eu amo churrasco, mas eu moro em prédio e não pode fazer. O que que eu faço? A gente fala, ó, isso aqui você faz dessa forma, você pode fazer na airfryer, a gente vai te dar uma dica, cara. A panela de ferro. A panela de ferro. Tá bom? É, eu fiz na airfryer, a linguiça, tradicional, mas na hora de servir eu coloquei na panela de ferro só por conta da apresentação. Mas dá pra fazer na panela de ferro, é normal. Até um steak, o cara vai lá, ele compra um steak e também pode fazer na panela de ferro. E de fato, eu acho que, como você falou, pra galera que não conhece, deve surgir, né, surge, né, bastante dúvida por quê? Às vezes são carnes que ela não tinha acesso antes. E aí ao ter acesso meio que assusta, né, fala assim, como é que eu preparo? Muitas vezes é muito próximo, muito próximo da carne que já fazia e outras vezes não, tem que ter uma atençãozinha melhor pra nos... Eu já sou apaixonado por churrasco. Eu gosto de assar. Gosto de fazer. Eu já olhei a linguiça de valia, mas eu fiquei olhando e falei assim, Ah, se eu comprar isso aí... É, eu não pego. Ah, eu tô comendo. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, eu fecho um vídeo antes, pra cobrar ela. Eu assisti o vídeo achando o que dava pra fazer. Ela ficou legal, mas não dessa forma. É, você tem que tirar ela antes. Se você... Um cliente foi... Essa semana que passou, um cliente foi lá e falou, Cara, eu não gostei dessa linguiça. Eu falei, por que você não gostou? Ele falou, cara, é muito seca. Eu falei, então, vamos lá. Não é igual as outras linguiças. Você tem que tomar... É, aproveitar o melhor daquela procedida diferente, né? Daquela cara diferente. De mal passada pra ponto, né? Você sabe que tem casas hoje que a gente vai, que a galera, hamburguerias, por exemplo, tem o ponto do mal passado. Sim. Ah, eu quero... Se você for lá pra comer carne passada, você vai voltar e mexer em carro. Porque eles não vão mudar. O chapeu não vai mudar. Tem muitos lugares que... A gente fala muito, né? Quando a gente vai fazer evento, assim, igual o Banói faz bastante. A gente acaba fazendo o gosto do freguês, né? Sim, sim. É, até porque aquela cara fala, tá pagando o Banói faz, beleza, né? A gente tem juízo. Mas, assim, tem algum... Algumas formas de fazer que você aproveita melhor aquele sabor específico. Senão, você começa... Você faz alguma coisa que passa do ponto que deveria ser feito, ele começa a se aproximar de uma carne mal feita, de qualquer carne mal feita, né? Então, se for mal feito, vai ficar igual a qualquer uma. E se for bem feito, vai ficar muito diferente. E aí, esse é o valor do negócio, dela ser diferente, né? Então, é bom orientar, assim, pra não... Cara, é um conteúdo incrível. Chama a minha aqui, sabe? É um conteúdo incrível que a gente vai desenvolver de uma forma incrível. É como eu falo pra vocês, sabor inigualável. Cara, e essa empanada de shimeji e essa linguiça, que combinação top, irmão. Também, como é que eu falo, né, pra vocês? É saber fazer, né? E pra você saber fazer, tem que estudar a vida inteira. É assim, tem que prestar atenção. E tá aqui. Eu tô no meio dos papas hoje, do que entender disso. Entendeu? Então, o programa hoje é especializado no show máscara e excelência. Top é pro Mild, né, velho? Ou seja, top das galáxias, tchê. Top das galáxias, tchê. E aí, falando em top das galáxias, vamos de cara, dos botus, dos totonareses, da represa de Jornal, que eu escolhi o parceiro Klaus Klink, da Massa da Boa. Então, mulher, que top que é. Vivenciar um dia no meio da natureza. Se permita. Porque, enquanto isso, meu, eu vou comer muito nesse programa. Tchau, obrigado. E aí, bom dia. Mais um, hein? Direto hospedagem de Joanovas. Pousamos aqui, tranquilão. Agora a gente vai escatopunar, né? Na represa de Joanovas. Indiscutível. Vocês vão ver quem vai estar comigo lá. Nós vamos encontrar a Jajara Marina. Aguarde. E aí, bora lá tomar aquele cafezão. Então, vamos dar uma olhada nas cenas aí. A hospedagem de Joanovas prepara tudo com muito carinho. Bem legal demais. Então, você que está vindo na região, sabe que Joanovas realmente é uma cidade turística incrível. Então, a partir desse momento que você chega aqui, vai ser muito bem tratado. Tem um jeito de toda a equipe aqui da hospedagem. Faça sua reserva. Quartos para casais, quartos duplos. Quartos singulos. E você vê também, dizer, três camas, também triplo, tá? É uma coisa do casal e do filho. Pode ter a vontade. E opção de lazer na região não falta. Divisão São Paulo e Minas. Então, vocês imaginam que é de coisa. Ainda mais para comer. Para comer, dar uma olhada aqui, cafezão. E aí, olha aí, olha aí, falei pra você. O meu convidado, não sei, eu sou o convidado dele, né, velho? Meu parceiro, Klaus, a massa da boa. A gente fala de pesqueira, a gente fala de pescar. Mas a paixão do homem é os tucu, né? É os tucu, né? Isso aqui é o momento de relaxar, depois de tanto que você trabalha, é que tem um doido naquela fábrica, né? Nem fala. Mais de 20 anos ali trabalhando, criando. 20? Pode dobrar. Não, fala 20 anos, porque senão a galera vai entender que na cidade a gente está por 30 anos. Não, não, é isso aí. Aqui é o teu refúgio. Aqui é o meu refúgio. Você está pescando ali, natureza. Pesqueira também é assim, mas pesqueira você chega um amigo ou amassa isso aqui, você acaba me pescando. É trabalho, praticamente. Então você quer fugir do trabalho um pouco. Sim. Apesar que eu gosto de pescar muito, tilápia, estambas, mas a minha paixão está aí, eu estou com ela. Aqui. E aí nós vamos mostrar um pouquinho do cantinho de lazer quando o Klaus vem. Nós estamos na represa de Geonópolis. Aqui é indiscutível falar sobre essa represa. Aqui é um grande desafio. Nós vamos atrás dos azuis, dos amarelos, tem traíras, tem tilápias também grandes da represa. E o jacundá, né? Que a gente sabe que também tem bastante. O jacundá é menos um, hein? É. É, o egoia é menos um. Ixi, então lascou, hein? Vai ter que escapar agora. A resenha está pronta, o Pestachão está no ar. Direto com o meu parceiro Klaus. Estamos saindo aqui da Aquamarina. Top demais. Aguarda que o programa está bonito. E aqui é um encontro cinematográfico com a natureza. E a resenha está feita. Um dia de aprendizado, hein? Olha o meu guia, cara. Por fim. Bora lá. E aí, agora o dono do barco pegou. Agora eu posso ficar tranquilo. Pode. Esse aqui é um gaiado. Vai beber muito, gente. Olha lá. Esse aqui é um gaiado. O peixe está no fundo mesmo. Tá, está gelado. Põe a mão dele, Luciano. Olha aí. Dá uma olhada. Nossa, o peixe está gelado, cara. O peixe está que está. Olha aí. Já foi. Já foi. Já foi. Pode bater. Olha aí. Galera. Peguei, hein? Toconaré. Chama Toconaré. A gaiada. Viu outro, viu outro? Você viu? Viu, viu? Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, escapou na pontinha. Um, dois, três e... Viu, viu. Viu, escapou no marco, velho. Olha, rapaziada. O peixe está gelado. Geladaço. Muito frio. Mas a gente está caçando, hein? Professor Klaus dando aula aqui, hein, velho. Bora lá. Vamos soltar o bichão? Olha, traz aí. Acho que é chamuninho. Vamos ver. Vamos lá. Ô, Klaus. Falar para você, hein, cara. A saúde que o peixe tem aqui é fora do comum, velho. É forte, não é? A água, né? Nós estamos falando de uma troca de água muito grande, né? Desde a cheia até essa queda que dá muito grande, porque é um complexo de represas. Praticamente aqui é a cabeceira do complexo. É, peixe é bom. É bom, é bom. E dá trabalho, hein? Dá trabalho. Às vezes, o que é gostoso de você estar vivenciando isso é o aprendizado. É uma época que nós estamos gravando de inverno. Gravar no inverno é muito aprendizado. É isso que faz a diferença. E o professor está aqui. Escuta o cheiro aí, cara. Ó, de Goiás também na beira da lancha aqui, velho, na represa. Daquela forminha, torresminha. De Goiás, quando vem os cozinhos de fazenda. Ê, coisa boa, hein? Aquela adrenalina, né? Procurando peixe. Não pode parar. Mas a gente para esse minutinho agora para ir lá no podcast. Galera, doidaça. Top demais. E os meus parceiros da Indahouse. Lá no podcast. Daqui a pouquinho volta aí o Klaus. Direto da represa aqui. De Anópolis, Bragança. Essa divisa aqui. Para pescar e tentar achar uns bocudos aí. Os tucunarets. Tá bom? Já já a gente volta. Partiu o podcast. Fala comigo. Olha a gente de volta aí. Olha o fogo na brasa. Abraça boa, abraça forte aí. É. Olha aí. Corta o batalhão, hein? Olha aí, ó. Você tá... Quem sabe, sabe. É o machado do poder. Ei, rapaziada. Vocês curtiram aí a gente escandalinha com o meu parceiro Klaus. Top demais. Tem mais. Segundo meteio vai se preparando pro gordinho, né? Sabe como é que é, né? Dá trabalho. Tem pra cabeleira. Tá muito de coisa. Vim mesmo. Tem tempo ruim. Vamos lá. Estamos de volta aqui. Bater um papo. Um papo in the house. In the house. Midstock, o primeiro campeão do Midstock no Brasil agora aqui, primeira edição. Os caras estão... Agora pegou. Porque pegou a patente, pai. Agora que vai ter que ter... É assim, né, cara? O mais que chegar é manter lá. Explica pra mim o que que é vencer o mestre que eu fui outro. Isso aí é... O Midstock é um evento australiano, né? E foi trazido aqui pro Brasil por Daniel Lee, que é um cara muito famoso aí no meio do American Barbecue. É um cara que vive lá na Estrada, competindo e tudo. E esse evento australiano, ele já tá... O evento em si tá no terceiro ano aqui no Brasil. E acontece em Sorocaba. Mas... E aí ele tem toda a parte de American Barbecue, onde tem cinco categorias. Né? É o brisket, o frango, o pork ribs, que é a costelinha de porco. O pork, né? Que é o porco desfiado lá em vários formatos. E também o cordeiro. E tem o geral. Então são cinco categorias mais o geral. Isso falando do American Barbecue. Certo. E desta vez, este ano, a gente competiu ano passado, né? Primeira vez. A primeira vez. Ou seja, o segundo ano do Visto que a gente competiu a primeira vez. Chegamos ali com as aroes. As aroes. E acabamos ficando na frente de bastante gente já. Inclusive na principal proteína, que é a picanha aí do churrasco americano, que é o brisket. A gente ficou em quarto. E aí a gente já começou aí a ser... O pessoal começou a olhar, esses moleques coloridos aí. É, é estranho, velho. Repara aí, velho. E esse ano, que é o terceiro ano do Midstock, foi o primeiro ano que além da competição de American Barbecue, eles trouxeram também a competição de steak. E aí a SCA, que é a Steak Cook Off Association, que é a associação de steak americana, agora tem uma representatividade aqui, né? Uma representação aqui no Brasil, dentro do Midstock. E a gente, novamente, né? Querendo aí estar encabeçado, a gente também se inscreveu nessa competição de steak, onde foram duas baterias, né? Duas entregas. E acabamos que deu pódio nas duas. Nós somos a única equipe que teve pódio nas duas. Além de ser a única equipe, vem representada aí, incrivelmente, por marcas que acreditam no mercado do alimentício em si, que entraram no mercado do BBQ. Isso é muito importante, como é a pesca. A pesca, a gente tem marcas que acreditam no nosso potencial. E o BBQ tem crescido dessa forma. Como eu tenho parcerias de marcas de BBQ, como é a Soft Cut, que nós temos essa parceria, a Levizão. Levi, sem palavras, que acreditou, vibrou que nem criança com vocês lá, que eu tava vendo. Cara, tava lá, viu? Levi pular que nem criança. A gente fez todas essas entregas, né? As duas do steak, mais as cinco lá. O Levi filmou todas as nossas entregas lá, que a estande da Soft Cut estava perto. Ele filmou lá, vibrou com a gente a cada entrega. Um grupo mundialmente indiscutível com apresentação é falar do grupo Andorinha, com azeites em geral. Que acreditam, a primeira time hoje de BBQ, vamos dizer assim, a acreditar nesse mercado. Foi a equipe de vocês aí da Halas. Andorinha, isso é muito importante. Que isso não mostra só confiabilidade e credibilidade. Mostra capacidade e entrega com excelência, cara. É, e é legal que mostra que o American Barbecue, assim, tá chegando no Brasil, tá chegando com tudo. E o que é mais legal ainda é que a gente tá no começo. A gente só tá começando. E a Andorinha acreditou na gente, tá com essa parceria com a gente. Não só a Andorinha, tem a Barbecue Shopping lá, que eles trazem molhos, eles trazem coisas de lá. Uma conexão dos Estados Unidos quase. Uma conexão direta dos Estados Unidos pra cá. Isso. E isso é importantíssimo, cara. Porque o nível é totalmente distoa, assim. E eles trazendo isso pra cá, a gente começa a chegar no nível dos caras. Tanto é que o que a gente participou, a gente ficou na frente de dois americanos. Tipo, de um americano e de um cara que vive lá nos Estados Unidos. Isso pra gente foi, tipo... Caras que já tem o padrão de troféus e tal tempo todo em top 10 da vida. Entendeu? É o tipo top 5, na verdade. Top 5. E sabendo que ia ter essa competição de steak, assim como a gente faz também com a American Barbecue, a gente foi estudar, né, nós, o time todo, todos os assinadores ali, a gente foi estudar como que era uma competição de steak. Porque, por exemplo, a Amico Meat Stock tá no terceiro ano aqui no Brasil na parte da American Barbecue, só que era o primeiro ano na parte da SEA, que é a parte de steak. Então a gente foi estudar como os americanos faziam a parte de steak, pra que pudesse lá na hora apresentar algo, sim, que os americanos esperavam, mas com um toque nosso, né, misturado. Isso. E aí deu super certo. Compramos uma grelha lá. Sim. Comprou uma grelha que os caras usam lá, a gente trouxe pra cá. A gente tem... Nesses estudos a gente viu que, pra fazer o steak da maneira normalmente que se espera, que os juízes, né, esperam, a gente viu que deveria fazer determinada marca na carne, por exemplo. E pra isso, pra que a marca fosse o mais uniforme possível, os gringos usam um tipo de grelha especial. A gente mandou importar de lá uma grelha... Desse tamanho, 500 pau. É. 100 dólares uma grelha. Ou seja, há um investimento, por isso que é muito importante as marcas estarem junto com a gente, é um investimento desde muito antes. Então, há um estudo pra isso. Há um estudo, há um investimento pra chegar lá na hora e decidir lá na entrega. Não adianta ser chorar. Eu falo pra você, o braza roiva sabe que não tem glória sem luta. O Cássio e o da House sabem que não adianta. Então, chegar num momento como azarões, não, como caras preparados, que souberam pegar a oportunidade de entregar um som melhor, que pode ser melhor ainda, porque vai virar cobrança. Porque cada momento vai ser mais aquela cobrança interna. Porém, fizeram um trabalho onde se divertiram, onde entregaram o melhor e onde chegou o resultado, que chama-se merecimento. Aqui, campeões na categoria stake, num dos maiores campeonatos mundiais hoje, dentro do churrasco. Interacional. E além do prêmio, do título, tanto o terceiro lugar da primeira bateria, como o primeiro da segunda, a gente ganhou o Golden Ticket, que nos dá direito a ir pro Texas e brigar lá de igual pra igual com a... Nós vamos representar o Brasil. Brasil! Nós vamos representar o Brasil. Nós vamos representar o Brasil. Isso é muito louco. É muito louco. O Basote. Em 2023, eu não comi a carne. Eu tô louco. Eu creio que... Eu, no meu mercado da pesca, eu vibro quando eu vejo o tamanho da vitória do que a pesca esportiva representa mundialmente. Hoje é o segundo esporte mais praticado no mundo. É. Você tá entendendo? É... O faturamento de bilhões de crescimento de comércio dentro da pesca esportiva. E eu vejo hoje o churrasco da forma da entrega de churrasco, da excelência de entrega de churrasco, crescendo dessa tal forma onde o Brasil descobriu que podemos sim, de igual pra igual. Sim. Nos mais premiados. Você tem essa referência fora? Você também busca isso pra você? Cara, eu acho muito bacana. Porque do mesmo jeito que você falou, que a gente se diverte, a gente estuda, a gente se capacita, a gente faz o que gosta. É que as pessoas acham que a gente tá ganhando se divertindo. Ganhando dinheiro se divertindo. Não vê o bastidor. Mas na verdade, não vê o bastidor. E hoje, no meio, a gente tem muitas referências. E aí, é tão grande que você pega a característica de cada um e monta a sua personalidade. É isso. Aí, entra a sua cara limpa, o seu caráter, pra aí chegar como eles chegaram. Então, assim, se lá alguém falou que eles eram azarões, desculpa, não entenderam e nem sabem o tanto que eles estudaram pra chegar como eles ficaram. E o importante em tudo isso são grandes marcas, né? Como você também faz parte, como o mercado de grandes marcas acredita no trabalho dele. Pra chegar nesse resultado aí. Meu Deus. Qual o resultado aí que agora... Meu pai, eu mando. Chora, bebê. Posso roer esse oço? Então, na rock, igual você trouxe ali, faz 15 minutos, vamos dizer, esse daí é o espetinho de legumes. Esse espetinho de legumes que a gente vende lá na Indahouse. Ah, que é legal também o churrasco vegano, né? Isso. E a gente faz um trabalho, porque assim, lá na Indahouse a gente também tem um trabalho muito forte de inclusão. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, no Midstock, nós somos a primeira equipe a fazer uma equipe só de mulheres. Justamente pra isso, que a gente quer fazer toda essa parte... toda essa parte de inclusão, seja lá no que for. No churrasco com os veganos, as mulheres. Esse programa vai durar 4 horas, você tá sabendo. Mas foi verdade. Então, na verdade, tinham duas equipes, né? A gente tava com duas equipes. Uma equipe só, sempre sempre feminino. E a outra, a nossa equipe. Foi a primeira vez que teve uma equipe 100% de mulheres. E a gente quer justamente fazer isso. Porra, porque todo churrasco tem um vegano. E todo churrasco tem... A gente vende essa caponata, a gente faz a... essa... Como é o nome? A empanada. A empanada de caponata e a empanada de chimé. Então, a gente tem uma série de... É bom pro canal. E o churrasco é isso, né? O churrasco é isso. É juntar a galera. É, a gente tá na parada mais democrática do mundo. Churrasco. Por que que a gente vai segregar? A gente tem que unir. Eu trago uma frase dela de quando eu era moleque, quem divide e multiplica. E é isso. Não, com certeza. E é isso que... E quem não entende isso vai cair fora. O mundo tá chato demais. Tá, cara. Você não pode falar nada que você já é... Então, a gente tá vindo numa pegada de inclusão. A gente quer incluir todo mundo. A gente tá fazendo... Eu costumo falar... Sá, chama a minha câmera aqui que eu vou até falar pra galera que tá assistindo aí. No foco. Enquanto você ficar se preocupando olhando pra trás, tua vida, você tá olhando pra trás. Olha pra frente. Para de prestar atenção no que eu... Eu... Se eu gosto de carne, eu gosto de carne. Se eu não como carne, eu não como carne. E ponto. Acabou. Ah, mas você não come carne? Eu sei o que... Ah, para. Cada um tem o seu jeito de estilo. Você demorou quanto tempo pra saborear carne? E ainda além de saborear, ter uma equipe, todo um trabalho direcionado entre um empresário do mercado e ao mesmo tempo também um time de campeões. Por quê? Porque é isso que eu falo. Tudo que você faz com excelência, tá aí o mérito. a entrega, o merecimento. É isso que eu falo. Então, você imagina a gente chegar hoje e não estamos falando só de uma equipe premiada. Estamos falando de uma multique de carne com qualidade onde você tem um atendimento com excelência, com assessoria. Você vai comprar, inclusive, comprar a sua proteína, comprar o seu kit de churrasco. Eu estava vendo que vocês têm o kit cenzão. o cara com 100 reais ele come churrasco top das galáxias. E o pessoal chega lá e não acredita. Eu duvido, eu vim aqui pra ver. Então toma, se você quer, toma. Ninguém acredita. Não acredita. E é isso, é você levar a carne desse tipo pra periferia, cara. Ô gente, segunda-feira assim, no programa, tinha um mercado. Segunda-feira. Segunda-feira pode não? Pode sim. Segunda-feira não é ruim, é você que... Você que conhece as pessoas erradas. Segunda-feira não é ruim, você que conhece O machadinho do poder. O machadinho, você toma rock. Toma rock é bom demais. Meu pai amado. O puro prêmio. Aí é o seguinte, e a fita da vida passando depois da hora que recebe o prêmio? Meu Deus do céu. A gente tem uns vídeos. Depois a gente vai vendo os vídeos, quando a gente vai postando também. A gente recebendo o prêmio, que teve o prêmio, teve o cheque, né? Nos dois podios teve o chequeão lá. Você subir lá, né? Abraçar os americanos, né? Abraçar os americanos. Inclusive... Pera, pera. Ah, você vai ter que falar daqui a pouco. Porque a galera vai querer entender o que está acontecendo. Eu vou deixar no suspense porque você em casa vai ver agora a gente se encandadinha. Daqui a pouco vem o Igor, abraça a ruiva, né? Daqui a pouco tudo com o Cassio. A galera da Indahouse contando um pouco da emoção de receber toda o merecimento do que trabalha. Se dedicou, estudou, tá aí. Pode ficar ali no Sucunares daqui a pouco quem a gente quer saber dessa história aqui. E aí você vai ficar cuidadoso, porque eu também tô. Porque não podemos deixar isso virar. Bora comer, hein? Bora lá para o Sucunares. Ah, falei que eu achava você azul, velho. Azulão, meu. Pega o Passaguaí, pega o Passaguaí. Pega o Passaguaí. Pega o Passaguaí. ó. Com calma. Só no becinho, hein? Olha, olha. Fala comigo. A criança adora ver isso, cara. Ih, chama. Fala comigo, o Azulão saiu. Inverno no plug, não tem tempo ruim. As varas lumes, as carretilhas, as albatrós, trabalho de iscas da Noril, as barbelonas maiores aí. Um trabalho incrível. Aqui. Vamos lá, bonitão. Vai viver. Vai buscar seu par. Vai buscar seu par. Olha que coisa linda. Soltar sempre. Pra que a galera venha aí e se divirta. Incrível. Vem aí, professor. Valeu. Tamo junto, hein? Cláus é brabo, hein? Manja tudo. Você pesca chama, pai. Fala comigo. Fala comigo. Olha aí, ó. Esse é o amarelinho. Olha aí, ó. Rapaz, amarelo com pinta de paca. Olha aí, a barra de ouro passando na sua tela. Pescaria insana de top. Técnica demais. Oi. É isso que é legal. Só de estar aqui já tá bom, né, velho? E o pescador aí? Pegou muito? Mandou bem, ó. Primeira vez, viu? Verdade? Gostou? Cadou o cabaço. Isso aí. Não funcionou agora, tá? Já era. Aí, foi picado pelo bichinho e acabou agora, velho. Já era. Meu parceiro Klaus, indiscutível. Um aprendizado muito grande. Um momento de descontração. Klaus, que a galera é indispensável a apresentar. Klaus é um empreendedor que tá há muitos anos no mercado da pesca. Sócio proprietário hoje de uma empresa familiar incrível, de uma história incrível chamada Massa da Boa. Um cara respeitadíssimo dentro do mercado da pesca, porque o que ele faz, ele faz como um paixão. Entendeu? E aí, surgiu uma conversa com a gente dentro do galpão da Massa da Boa, ele falando sobre a paixão dele por pesca de tucunarés. Falei, poxa, tem lá na empresa de Anóvis, tanto, isso, aquilo. Falei, ah, Klaus, você tá de brincadeira. Falei, quando você quiser, marca. Deu certo, marcamos. E é hoje. Calma aí. Hoje chegamos, fizemos um trabalho, época de frio, nós estamos numa semana que vem, antecedeu muito fria. É o Pesca Show Podcast na itava temporada, com uma satisfação enorme, uma parceria com a Massa da Boa, e também com esse lado, divirta-se, divertir, num momento de diversão aqui, junto com o Klaus, com essa oportunidade incrível. Obrigado, meu parceiro, Deus abençoe. Top demais, partiu o podcast agora, né, partiu, conversar com a rapaziada lá. A gente vem esticando a linha pelo trecho para todo o Brasil, porque é hora da pesca, é hora do show. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Como é que, como é que? Fala comigo! Estamos aqui de volta, já voltamos. Estamos aqui de volta, já voltamos, né? Ainda bem que você cortou isso aí. Ainda bem que não é muito caro, então. Não, não importa, velho. É ao vivo, cara, mas não tem tempo, mano. Faz aí que eu vou daqui. Cada um no seu quadrado, mano. Eu quero ver ele fazer isso aqui. Nossa, não vai, não vai. Meu pai amado, velho. Não faz, não faz. Olha, velho, você hoje judiou também, você judiou. Você chegar com os dois pés no peito. Não, você jogou no cara, você trouxe para ele um Oscar para se arraçar, né, velho? Tem que você ir na mão, ver se a gente vai... Esse mano... Olha esse basalto sabe essa coisa boa, né, mano? Minha sorte que eu já... Olha, eu lipo o Barley, sabe? Então, é. Então, é. Então, aqui está em casa, né? Já trocaram o Fubeca. Já trabalhando juntos à noite. Cara, o que é legal é isso, né? Eu falo que esse circuito é incrível. Estamos de volta aqui nessa resenha incrível. Agradecer mais uma vez o Klaus, o meu parceiro. Incrível. Pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. Não, não. Eu gosto assim, né? Mas tá bom, né? E aí, mandar um abraço, galera. Obrigado, carinho. A resenha incrível que nós tivemos aí dentro da represa de Joanófes com o Klaus. Experiência incrível. Primeira vez que eu peço cachorro gravar nessa modalidade. E também, eu falo a primeira vez recebendo esses caras aqui incríveis que trazem um conteúdo de dedicação. Enquanto vocês estavam curtindo o VT, a gente fica aqui na coxia, né? Que a gente é falando, contando histórias. Os caras falando, vivenciando toda a história dentro deles do churrasco, das premiações, de chegar e entregar numa botique de carne e qualidade, custo-benefício de preço onde as pessoas vão procurar ah, não posso comer uma picanha de baguio, eu não posso comer um tomahawk e um demício, né? Tomahawk. E assim, o lance das expressões norte-americanas ocupou muito o BBQ, né? Entre ribs, short ribs. Sim, sim. Sempre vai, né? Never stay. Então assim, tudo, o tal do dry rub, né? Uma coisa que foi uma cultura muito em cima da carne de porco, né? E os pit smokes, que são aquelas... É o que a gente, quando a gente fala, não tem que explicar, muita gente não sabe como é. Eu também sou muito leigo nessa parte, né? É, mas é o lance daquele churrasco mais na base da fumaça. O assar, na palavra, né? Sim, sim. Entendeu? Nós tivemos eventos que eu fiz em... Eventos com o Jackson, meu parceiro também, que nós tivemos com ele, ele fazendo, por exemplo, pão de queijo de boboostela. No beatbox, em eventos. E muita gente confunde com o bafo também. É, é diferente. É diferente, né? É diferente. O tambor é diferente, o bafo é diferente, o chão é diferente. Muita gente chega lá na loja e fala, eu tenho uma dessa ainda na minha casa. Eu falo, eu acho que não. Mostra aí, mostra aí, quando a gente vai ver é de bafo. É de bafo, é diferente. O cara não sabe só o lado midiático de baléres na boiva. O cara também é um cara midiático. Pouco um pouquinho desse lado midiático, seu. É assim, eu sou originalmente de TI, o Cássio, como ele comentou, é publicitário. Então, a parte toda da equipe, o alheio é engenheiro. Só louco! Só doido. Mas a gente, o Cássio, toda a parte de mídia da BBK da House, tudo, o Cássio faz. E eu já fazia também como Brasa Ruiva. Eu brinco que eu sou uma dupla personalidade, o Igor e Brasa Ruiva, quando a gente veste essa carapuça aí, muda um pouquinho. E eu sempre trabalhei na TI, mas trabalhei durante muito tempo na parte de gestão. E sempre fazendo muita apresentação, tendo uma equipe muito grande e tudo. E aí, isso facilita um pouco na hora da comunicação. Comunicação, sim. E aí, eu tentei levar isso também para o churrasco, para essa parte de mídia e também para me aproximar das suas redes sociais também. Da galera no meio de churrasco. E aí, hoje, quando eu vou nos eventos lá, todo mundo me conhece, todo mundo vem tirar foto. Até autógrafo. Porque, na verdade, não é nem pelo... Porque, às vezes, fora do meio de churrasco não seja tão conhecido. Mas, no meio do churrasco, acabou sendo e foi bom para mim onde conseguir entrar, assim, chegar em eventos grandes, participar de eventos grandes. E aí, foi bom para o canal. Você, chefe de estação de eventos grandes. E isso, hoje, a gente consegue trocar essa experiência e, junto com a BBQ, a gente também está com a BBQ da House, do grupo BBQ da House, fazendo eventos também grandes. Então, a gente vai junto. É isso que cria. É uma churrasco barata. A gente dá umas mudanças na vida da gente. Onde eu estou falando com vocês em casa, um cara que não comia carne até 2023. 2023 eu não comia. Hoje é campeão no Midstock. Beatmaster e juiz. Juiz. Foi estudar para ser juiz, para entender como é que funciona a avaliação. Estamos do lado de um cara que mudou completamente o mercado do que vivia, do que estudou. E ele fala sobre tirar fontes, sobre... Não é a questão de ego. É, não é, né? Porque o ego é gostoso de ter, mas ele não paga a conta. É assim que a gente fala. Mas o que acontece, ele procura um outro lado da vida dele, as portas que se abrem, o tempo de Deus, que eu falo que é fora de série, que abrem de uma forma onde vai. Eu também, eu amo a música fácil, do lado musical, mas a pesca me trouxe isso. Me trouxe pessoas com conteúdo como vocês, com histórias, grandes histórias como vocês. Isso é muito louco. Entendeu como o homem que está pondo fogo na brasa. Brasa boa, brasa forte, brasa forte. O que você vai aprontar aí? Fala. Segredo. Como é que faz para levar o moçom para casa? Me chama. Em todas as redes sociais, arroba Fernando Basotti, churrasco em domicílio, a gente vai levar a melhor experiência para vocês. Se não tem uma boa proteína, se não tem uma proteína de qualidade, não só as proteínas, mas também todos os insumos dos eventos, o pessoal às vezes fala, pô, isso aqui, mas ninguém faz milagre. Você tem que ter qualidade, tem que ter marcas de procedência, e aí, meu amigo, não tem jeito. A gente só trabalha assim. Acredito, tenho certeza que vocês também. Então, assim, sem qualidade, você não tem uma entrega padrão. Muita gente acha que você vai pra assar, na verdade, não. Você vai e leva um conjunto completo onde tem um cardápio que as pessoas escolhem. Então, mas no momento que você contratou o Basotti para ir no teu evento, na tua casa, em si, no domicílio, ele vai estar levando um cardápio para você escolher, se adaptar às pessoas que tem uma média de 15, 25 pessoas, de acordo com o que ele faz nos eventos, na sua casa, e ele tem um cardápio. E quem leva tudo e entrega tudo pronto, Raimundo não dá. Isso aí é a comodidade, né? Para você ter lá o seu convidado, você dar atenção para o seu caso. Faço. Aí, ó. Caralho. Moleque. E esse aí, ela tá indo à house. Ainda à house. Top demais. E vocês, a galera, sobre eventos, sobre toda essa participação, esses grandes eventos que vocês têm feito, quais são os planos que vocês têm feito, além de Texas, já tem o Gold já na mão. A gente conheceu de perto os americanos, né? Quando a gente foi... Peraí, antes de falar, peraí, peraí, você sabe quem mandou um presente para vocês? Peraí, eu precisava cortar. Quem? Vem cá, chega. Quem que é? Quem que é? Só fica antes, papai. Você é? É o louco. Monstruoso. A Indiana do nosso comercial não faz cachorro. Não, é. É a Chigizete Show. Chigizete? Obrigado, Chig, valeu. Aí, só te perguntar uma tábua de serviço para vocês, que já são parceiros, mas se eu apresentasse top com o braçado do setor. É qualidade, cara. O que eles trouxeram para o mercado, é assim, esse mercado de América Barbecue, assim, ou de churrasco, tá o quê? Há uns 10 anos que tá forte, assim, eu não vi nada para eles. Os caras chegaram, é igual eu falei, os caras chegaram com o peito, eles chegaram, e onde você olha tem soft cut, onde você olha tem qualidade, porque eles prezam a qualidade, é o que ele falou. Você vai ter uma faca aqui com fios, tipo, você vai cortar aqui, você vai ver que você não vai perder o fio, igual você perde em outra faca. E tudo isso agrega ao seu churrasco, cara. A gente tem até a propaganda da qualidade deles a questão da parte de higiene, da parte de não proliferação de bactéria, a parte de manter o fio da faca e essa indurabilidade, é isso que eu falei para falar, e está sempre com a gente nos eventos. Isso aqui está meu pão. O rei também. O basote também. Eles entraram nesse meio do churrasco e a galera vem agradecer que a gente indica na soft cut. Então, direto no meu Instagram, eu fico respondendo as pessoas que usam lá o cupom, as pessoas que só vêm agradecer e falam, você falou que era bom, e é bom mesmo. é toque. Isso que é legal, além das marcas, como eu falei, se eu me acreditarem na confiabilidade do trabalho vindo, são coisas que realmente representam tudo isso que a gente está buscando, que é a excelência. Voltando ao nosso assunto que você estava falando para a gente dizer que eu te falei. Do gringo? É, você falou do, a gente estava falando do gringo e tal. O Cássio, como a gente comentou, ele fez o posto de juiz, a gente foi estudando cada parte da competição, uma das coisas era a parte do julgamento, entender o que é julgado. Entender o que é julgado para passar para a gente. E lá no evento, como a gente comentou, a SA, é a primeira vez que ela estava aqui no Brasil. Então os americanos, antes de começar a competição, eles foram explicar o que era a competição de stake para a gente. E os americanos que explicaram, que deram um workshop para a gente rápido como eles esperavam mais ou menos, a gente já tinha pesquisado, já tinha estudado e ali quem não estudou até pegou algo ali com eles. A gente já tinha estudado bastante, pegamos mais algumas riquinhas ali com eles, mas esses caras estavam lá em cima na hora do pódio. Foram jogadores, foram juízes também. Eles estavam lá no pódio, quando a gente subiu para pegar lá o troféu, pegar o checão lá, eles vieram, abraçaram a gente e falaram, nossa, foram os melhores, assim, estava tão... espero vocês no Texas. E eu quero ver vocês voltando aqui com esse troféu do Texas. Combinado? Estão combinados? Combinado. E é o seguinte, vamos estar na torcida aqui, vocês vão... O Brasil está muito bem representado por caras de caráter e é o seguinte, para quem não acredita, vá por neles, né, velho? Aí, tem uns caras aí que só ficam olhando, mas eu acredito. é lutar, é persistir. Está aí, o Brasil está muito bem representado. Opa! E aí? O cara chega a decidir. Muito bem representado. Muito bem representado. Com a proteína de qualidade. Proteína de qualidade. E qual é qualidade? Eu fiz questão de... Eu gostei dessa picanha, hein, bicho? Ela é uma picanha nacional. Eu fiz questão de... Eu ia trazer picanha argentina, eu ia trazer picanha... Só que eu fiz questão de trazer essa... Conta, bom, rapidinho, vai, vamos lá. Vai. Ela é muito boa. O pessoal... O benefício dela é impressionante. Ela é muito boa. Ela é muito boa. O pessoal da tagareta do outro lado, salivando. Salivando. Eles querem acabar logo. Acaba logo, né, João? Acaba logo. Acaba, pelo amor de Deus. Então, tem de tudo. Tem o que é mais refinado, vamos dizer assim, com preço, né? Aí, acessível, mas também tem nacional, né? Tem nacional, que tem uma qualidade absurda. É o que a gente estava falando, né? Não necessariamente só o Aguil vai ser bom, só o Angus vai ser bom. Muitas vezes, hoje, a carne evoluiu bastante, né? A pecuária, em geral, tudo. Então, assim, a gente tem uma carne melhor hoje. Claro, tem que saber escolher. Claro, tem que ir nos melhores lugares, né? Isso, isso é uma diferença de açougue e boutique. Então, é a mesma coisa. O pessoal fala, você é fresco, agora é boutique, né? Não, tem a diferença. na boutique, você sabe exatamente de onde é a carne. Cortes, marcas, frigoríficos, não é usado a boutique. Isso, isso. Já tem uma pré-seleção, entendeu? Também não estou falando que todo açougue é ruim. Pelo amor de Deus, tem muito açougue que é... Incrível, também tem lá no boutique. Hoje, o açougue tem lá no boutique. É isso, é isso. Entendeu? E cara, você consegue trazer coisas nacionais assim que são muito boas, tem uma procedência assim, de excelência e tá aí, rapaziada. O programa é fantástico, nós vamos poder deixar esse aqui. Agradeço de verdade, sucesso para vocês. Como eu falei, a volta de vocês vai ser com o troféu do Texas. Vamos lá. Nós vamos torcer demais. Obrigado por todo esse conteúdo incrível. Parabéns por essa história incrível de dedicação, pelas mudanças loucas da vida. Sim. Mas é rodaçouro. É isso. É louco, né, mano? Os caras são doidos, né? É isso. Chega aí. Vamos causar um problema aí. BBQ, Indahouse, tá aí no GC pra vocês. Custo-benefício. Pra chegar lá. Tem mais aqui, viu? Ah, aí, ó. Isso aqui é uma coisa que você falou de... Vai acabar, mas vamos embora, não. Isso aí é minha marmita pra eu levar? Você falou de... Você falou de nome, né? Que é tudo americanizado. Isso aqui não é mais é o ombro. Shoulder. Virou shoulder? Tá vendendo pra caramba. Só que assim, é lógico. Os caras fazem corte, trafou o shoulder. E é maravilhoso. E essa do e-porco, como é que é? Fala em inglês? Passado de tira... Passado de tira do rock pork. Do rock pork. Caralho, calma aí. Acabou de palmeiros. Tamo junto, né? Bichão, calma aí. Bichão, calma aí. É uma defesa, óbvio. Aí, Jô, 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 Jô. E aí, não fala de futebol, não, que a gente vai chorar. Mas até tinha alguma coisa que os caras tinham que perder, né? Não, e aqui, a gente perdeu estados diferentes. Porque eu sou natural no Rio, sou pior. Nem parece, meu irmão. Eu sou fluminense. Não faz careta nem sotaque, não parece. Nem parece, Jô. Tô há nove anos aqui, quase dez no sotaque do mar agora. Mas assim, eu sou fluminense e ele é corinja. Então assim, tá difícil pro nosso lado. A gente tinha que dar certo em outro lugar. Meu nome é caçurano, né? É. Eu não posso falar nada do que vocês. Sucesso no churrasco, né? Semana que vem a gente vem com mais um pesca-show porque a resenha é sem peça. Porque é hora da pesca. É hora do show, Jô. Tchau, obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.